A próxima canção é uma canção que foi escrita, na verdade, por uma peça que o Vitor Martins, que é meu parceiro, que é o autor das letras todas, das minhas canções que estão nesse show. Ele é vituberal, então ele também sabe muito bem o que é a vida do interior, também sabe como mora na cidade grande, aqui em São Paulo, mora no Rio também, também sabe como é que é a vida na Capitar. E sabe essa relação entre quem mora no interior e quem mora na Capitar. Então, muita gente que está no interior quer ir para Capitar, e muita gente que está na Capitar quer fugir para o interior. Você tem que tomar cuidado com os verbos. Um é vir, o outro é fugir. Então, vamos cantar aqui uma canção que nós escrevemos, que foi escrita por essa peça, e chama-se Guardia dos Orres. Guarda nos olhos a água mais pura da ponte, Um befa, um befa, um befa, um esponte, toque nessas manhãs. Guarde nos olhos a gota de ovário chorado. Guarde os caros, cravo, do jazmim doutelar. Morra os caros, como nunca se fez. Guarde o Cristo pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz nas enchentes. Morra um pouco com a gente, vamos pra capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. Morra um pouco com a gente, vamos pra capital. Morra um pouco com a gente, vamos pra capital. Morra um pouco com a gente, vamos pra capital. Amém. 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 Amém.